a vossa anfitriã, estou a falar-vos da cidade de Vila Nova de Gaia, sejam bem-vindos, agradeço a vossa presença neste webinário. Vamos já passar aqui à apresentação. E então, como vos disse, o meu nome é Cristina Unger, vamos passar para trás, o meu nome é Cristina Unger e hoje sou a vossa anfitriã. Vamos contextualizar porque é que eu estou aqui, como é que eu cheguei até aqui, antes desta indústria do marketing de rede ou do marketing relacional, venda direta. Eu tive o meu passado em termos de juventude, escola, foi um passado ligado ao desporto, ao desporto e à educação, mas o desporto teve um impacto muito grande na minha vida. Eu comecei a praticar desporto na escola e depois fui federada, joguei a um nível nacional, internacional, foi uma escola de vida. Nós na altura não temos essa noção, mas isso depois de facto tem um impacto brutal na nossa vida pessoal e também profissional, não é? A capacidade de resiliência, a capacidade de lidar com a frustração, não é? Há derrotas que nos custam, há erros que nós cometemos e isso faz com que nós construamos a nossa pessoa também na prática desportiva. Depois eu adorava jogar, não é? E seleção e não tinha ainda descoberto a minha vocação em termos académicos e demorou um pouco porque eu fui com o estatuto de alta competição para a Faculdade de Economia e Gestão aqui do Porto e eu entrava toda entusiasmada, mas de facto os números não eram a minha vocação. Ainda andei uns anos lá, fazia realmente as cadeiras que estavam relacionadas com as relações humanas, mas de facto não era a minha vocação. Então resolvi depois enverdar pela educação, nomeadamente a educação de infância e quando nós abraçamos algo que nos apaixona e que amamos, que fazemos com paixão, não é? Nós fazemos com a perna a perna das costas, desculpem a expressão. E de facto o curso foi muito bem e excelente a nota final, mas depois o mercado de trabalho obrigou-me a algumas modificações, porque eu constitui família logo a seguir e quem sabe na docência, não é? Os professores muitas vezes são colocados muito longe e eu não queria abandonar a minha família, eu queria acompanhar o crescimento do meu filho e foi assim que nós encontramos nesta indústria, no marketing de rede, uma ferramenta que me possibilitasse contribuir por um lado para o orçamento familiar e por outro lado poder acompanhar a minha família, o crescimento do meu filho e de facto ter um papel fundamental na educação dele. Estão aqui algumas das viagens, coisas, não é? Porque nós depois os eventos que nós temos das empresas obrigam-nos, que bom, não é? Entre aspas, a viajar e a estar com as nossas equipas em grandes partes do mundo e é um desenvolvimento enquanto pessoa, um desenvolvimento humano que é uma mais valida, que é essa grande escola que eu encontro aqui, independentemente do veículo que nós tenhamos. E a última onde eu estive foi em Las Vegas, o ano passado, este ano tínhamos já a bilhete, alguns de nós para lá estar, mas tivemos que adiar, não é? Adiar mais um ano, mais um evento que foi virtual e nós tivemos a possibilidade de conhecer a nossa equipa americana, os nossos uplines, está aí o Luís Ludovino com o patrocinador dele, Aaron Raskin, uma excelente pessoa e outros líderes da empresa também e foi de facto uma viagem fantástica. Las Vegas é uma cidade apaixonante, uma cidade que não dorme e foi de facto maravilhoso lá estar com o Luís. Mas o que é que nós temos na nossa sociedade hoje em dia, não é? Nós estamos a viver já algum deste stress diário, não é? Das idas para os empregos, nós levamos os nossos filhos à escola, levamos os nossos filhos às atividades, vamos fazer as nossas compras, pagamos as nossas contas, fazemos mil e uma coisas, não é? Mil e uma coisas, desculpem, somos multitasking e muitas vezes os casais têm horários desencontrados, chegam a casa estressados, com uma pressão enorme, não é? E já não têm essa tolerância, essa capacidade de se desfrutar daquilo que ganham muitas vezes, não é? Não há tempo de família e as relações de desgaste, muitas vezes o que acontece aumentam o número dos divórcios e isto é de facto o que acontece hoje em dia ainda por cima com o que nós estamos a viver, não é? Há uma sensação de angústia, de ansiedade, de medo do futuro e muitas vezes depressão na nossa sociedade. Ainda por cima agora, não é? Com estes problemas faz mais sentido do que nunca nós termos a nossa autonomia e termos a capacidade de gerar rendimento, rendimentos diversos. Quando nós optamos por esta indústria não quer dizer que as pessoas abandonem aquilo que estão a fazer, mas isto de facto é uma solução. E a indústria da venda direta é uma dessas, é uma solução para este caso, está a fazer com que a economia esteja a explodir. Vocês vejam que isto já é apelidado o negócio do século XXI e já são quase 200 mil milhões de dólares transacionados nesta empresa, desculpa, nesta indústria por ano. Mais de metade do que é transacionado em produtos orgânicos nesse nicho, nessa indústria. E uma coisa que caixa-me muitas vezes a atenção é que relativamente aos outros casos que estão a esses nichos, a música, o vídeo, o cinema, o futebol americano, aqui não é preciso ter uma formação específica. Aqui qualquer pessoa tenha a vocação, tenha a formação, se tiver formação académica, podem ter formação académica, tenha a experiência que tiver, pode de facto fazer o marketing de carreira. Não é preciso uma formação específica e é ótimo nós darmos uma oportunidade a todas as pessoas que de facto queiram e possam ter um rendimento extra. Mas o que é isto da venda direta? É muito simples vocês entenderem. Um produto no mercado tradicional sai da fábrica até chegar à nossa mão, vai passar por uma cadeia de intermediários e cada um deles tem que ganhar a sua parte. Por isso, muitas vezes aquilo que nos acontece é que nós pagamos pelo produto final, o preço final para esse produto, não corresponde sequer muitas vezes à qualidade que ele deveria ter. Porque esses intermediários todos eles tiveram que ter a sua parte. O que não? O produto sai da fábrica para a casa do cliente final e nós que somos responsáveis por passar essa mensagem, por dar a conhecer esse serviço ou esse produto a esses clientes, somos nós que somos recompensados e ganhamos mais de 60% desse valor do produto final. Então nós hoje vamos falar da My Daily Choice. A My Daily Choice é uma empresa, uma casa de marcas e vocês já vão perceber. É uma empresa americana, foi fundada em 2014, tem sede em Las Vegas, nos Estados Unidos e tem escritórios já espalhados um pouco por todo o mundo. Tem nos Estados Unidos, claro, tem no Canadá, tem na Europa, na Holanda e em alguns países africanos estamos a expandir globalmente. No Cânia, Nigéria, Gânia e África do Sul. Está aí a vermelho Holanda porque é de facto muito importante para nós termos escritórios e armazém na Holanda porque os produtos já estão na Europa, os produtos demoram muito pouco tempo a chegar à nossa casa. Nós não temos que estar preocupados com alfândegas, com qualquer processo burocrático. É muito rápida a entrega. Isto faz muita diferença. E esta empresa foi fundada por este casal, o Josh e a Jenna Zweig. Eles são fundadores, eles são pessoas com experiência no marketing de rede e com experiência enquanto afiliados. Nós temos muita diferença isso para nós. A missão deles é impactar a vida daqueles que usam produtos que funcionam porque de facto, ou seja, já vão perceber os nossos produtos que funcionam muito rapidamente e é uma oportunidade que paga. Então desde 2014 eles criam com paixão este verdadeiro lar para nós, afiliados, porque nós temos sido a força motriz do crescimento da empresa. E vocês vão ver neste gráfico uma empresa que cresceu nos últimos anos. Ela foi fundada em 2014, mas vejam aí, em 2016 ela atinge os 5 milhões de faturação, 5 milhões de dólares. Em 2017 duplica quando entra a marca Incworks e em 2018 foi o bom, 100 milhões de dólares. Nós entramos aqui neste ano para o ranking da venda direta para o 86º e o ano passado quase que duplicamos, 170 milhões de dólares. Por isso, extraordinário, já ultrapassamos os 70% de crescimento este ano e de facto tem sido extraordinário o crescimento da empresa. Vamos focar a nossa apresentação em 4 pilares. Os meus produtos são produtos exclusivos, o foco dos produtos é na saúde e bem-estar e tem uma garantia de reembolso de 60 dias. Esta empresa começou com uma garantia de 30 dias, mas alargou porque viu que realmente os produtos são produtos que funcionam e não tem nada a perder em alargar para 60 dias. O plano de pagamentos, o plano de pagamentos é um plano muito generoso, não tem competição nesta indústria. 85% do volume de vendas é paga 19 afiliados, temos 8 formas de pagamento, os pagamentos são semanais e mensais e são múltiplas as opções de pagamento. O sistema de marketing é algo grátis, é algo que nos traz muita vantagem nesta empresa e que faz muita diferença para as outras da indústria. Porquê? Porque nós quando cá chegamos os produtos podem ser excepcionais, o plano de pagamentos também, mas depois nós não tivemos as ferramentas necessárias, independentemente do nosso know-how, não é? Da nossa formação, podemos ser pessoas que não percebem nada da parte tecnológica, mas a empresa tem tudo preparado, o sistema todo preparado, grátis para qualquer pessoa poder usar. São websites adaptados, é uma app no telemóvel onde nós podemos gerir todo o nosso negócio, toda a nossa equipa, todo o nosso material para partilhar, temos páginas de captura, funil de vendas, gestão de conteúdo e contatos, temos vídeos e ferramentas fenomenais. É uma oportunidade global, isto quer dizer que nós podemos trabalhar a partir de qualquer lugar. Muitas vezes nós falamos a partir de casa, mas nós podemos trabalhar desde que tenhamos uma ligação à internet. Podemos trabalhar numa esplanada, no carro, onde quiserem. O timing é o melhor da indústria, porque muitas vezes esta indústria no trabalho a partir de casa já foi provado, mais do que provado este ano, não é? Que é uma opção para muitos profissionais, o potencial de trabalhar a partir de um telemóvel, de um tablet, de um computador, por isso o timing é o melhor da história. É uma empresa livre de dívidas, isto é muito importante, porque nós estamos a dar passos, passos, bons passos nesta indústria do marketing de rede, mas são passos de uma forma sustentada. Por isso é que faz muita diferença as pessoas já terem, os fundadores já terem sido pessoas que trabalharam no terreno. É uma construção de negócio em múltiplos países onde estamos abertos, porque nós, é uma multimarcas, nós temos uma empresa, uma casa de marcas, e então consoante a marca nós estamos espalhados para todo o mundo. Vamos seguir. A nossa aposta é nos padrões, a nossa aposta é mesmo na alta qualidade, padrões de alta qualidade, porque nós queremos fidelizar os clientes, nós então apostamos na qualidade, quer de ingredientes, quer das instalações, tudo muito controlado, registrado pelo FDA. A nossa abordagem é uma abordagem holística para a saúde e bem-estar. Isto quer dizer que nós não tratamos uma dimensão do corpo, nós tratamos o corpo como um todo, porque nós queremos que as pessoas estejam fidelizadas e o nosso comprometimento é, de facto, focado em oferecer os melhores produtos que funcionem e que funcionem no corpo como um todo. novo, porque quem ficar satisfeito vai voltar a comprar e vai recomendar e é esse o nosso trabalho também, é a recomendação. Algo que nos distingue são os estudos independentes. Esta empresa, todos os produtos à saída da fábrica são testados e analisados por um laboratório independente e esses testes, esses documentos estão disponíveis a qualquer pessoa, independentemente da condição, não precisa de ser cliente, não precisa sequer ser afiliado, qualquer pessoa que nos peça essa documentação, nós partilhamos esse link e as pessoas têm acesso a esses documentos. Por isso é uma empresa muito transparente, nós não temos nada a esconder, é tudo seguro e é tudo estudado e testado, porque há muita coisa no mercado e, de facto, é preciso ter muita atenção quando se compra estes produtos. Então, temos aqui algumas marcas, temos a marca Ampworks, que tem produtos como Canham e CBD, temos Mantra, que são aulas essenciais, temos os sprays diários, temos outros dois produtos que são digitais, iLife Travel, de viagens, e a Cash Academia, que é para ensinar as pessoas, preparar as pessoas para quem quer investir em Forex e em criptomoeda. Vamos falar um pouco dos sprays. Os sprays são sprays, oito sprays com ervas e plantas do mais, do planeta, do melhor que o planeta tem. Tem aí algumas, Heverstrol, Reis Valeriana, Cálcio de Coral, Garcina Camboja, Ginseng, Glut, Chifre de Viado, Aloe Vera e por aí. São, de facto, selecionadas as melhores frutas e plantas do planeta. São oito. O 3365, mais indicado para o metabolismo, para a queima de gordura, ajuda a regular o apetite para quem quer perder algum peso. O Brain, mais indicado para a parte cognitiva, para o foco, para a memória. O PIC, é um spray, é dos mais populares, é um spray para o sistema imunológico, para a performance, para uma líbido saudável. É um spray, foi dos primeiros, tem chifre de veludo, chifre de viado. O Shield é um spray para alcalinizar o nosso corpo, regula o nosso pH e o pH é muito importante que esteja mais alcalino, porque nós sabemos que um corpo ácido é um corpo propenso a doenças e o o Shield ajuda-nos a colocar o nosso pH mais alcalino, não é? E por isso também afasta doenças, é ótimo para prevenir qualquer doença. O Sleep tem a ver com a parte do sono, da perturbação do sono, regula o nosso sono, ajuda imenso as pessoas a não acordarem tantas vezes de noite, a terem um sono mais descansado, acordarem mais revigorados, não é? Porque não há nada como ter uma noite bem dormida para acordarmos, mas com outra energia. O bulso tem a ver com essa energia, com uma energia, não só para atletas, mas para qualquer pessoa que precisa de um aporte de energia, é um excelente spray, com grão natural de café, mas estejam descansados porque não tem qualquer impacto gástrico para aquelas pessoas que têm algum receio em relação ao café. O Icel tem a ver com a energia, mas ao nível do núcleo da célula, por isso estes dois últimos são novidade e de facto em termos de tecnologia é muito interessante nós podermos aportar energia ao núcleo da célula. O Ultra-CZ é um spray para preparar agora o inverno, por exemplo, com vitamina C e zinco, que são essenciais para o nosso sistema imunológico também. E porquê sprays? Porque 40% das pessoas não conseguem ou têm muita dificuldade em glicoprimidos e cápsulas, então os sprays têm 98% de absorção pelo nosso corpo, comparado com estes outros suplementos alimentares, por isso é muito prático, é fácil de transportar e de conservar, eu ando com os meus na carteira, não preciso de frigorífico, é muito prático até para crianças, por isso é uma ótima opção, pode andar no carro, pode andar no casaco, é um spray pequeno e é muito fácil de utilizar, basta agitar e borrifar para a boca. Mas aquilo que me trouxe esta empresa, confesso, foi esta tendência mundial que é a planta canábis. E quando eu falo da planta canábis muitas pessoas ainda, eu digo ainda porque há muita gente que já se educa em relação à canábis, mas é algo que assusta ainda algumas pessoas e nós temos que desmistificar aqui e clarificar esta questão, porque nós não trabalhamos, a planta canábis divide-se em duas espécies, por um lado nós temos a marijoana ou a maconha, que tem altos níveis de DHC, que é um dos canabinoides, o tal canabinoide que nos deixa, desculpem a expressão, pedrado, não é? Mas nós não trabalhamos com a marijoana, nós trabalhamos com a outra espécie, que é o cânham, que tem uma porcentagem elevada de CBD e é essa parte da planta canábis do cânham que tem alto potencial terapêutico e é isso que nos interessa hoje falar. Espero que fique clarificada essa questão. E segundo revistas da especialidade, a Forbes diz que nos próximos 10 anos esta indústria legal da canábis irá ter um progresso enorme à volta do globo. A expectativa mundial de vendas em 8 anos é de 57 mil milhões de dólares, por isso reparem, e nós já sentimos que isto não tem nada a ver com quando começamos, por isso vocês estão na altura certa com a empresa certa. O M Business Journal também diz que o mercado do CBD, que é o canabidiol, vai crescer 700% nos próximos 2 anos, por isso mais uma razão para estarmos aqui hoje. E aquilo que eu fiz e aquilo que eu aconselho é vocês fazerem a vossa própria pesquisa, cruzarem a informação. E tem aqui este site, que é um site feed digno, que é uma biblioteca nacional de medicina dos Estados Unidos, onde só estão publicados estudos médico-científicos e se vocês quiserem fazer uma pesquisa da planta, inclusivamente com a patologia que pretendem ou o desconforto de saúde que pretendem, coloquem à frente essa palavra também em inglês e vão ver imensos estudos. Só da palavra canábis, veem aí que são mais de 23 mil estudos que encontramos. E é uma pesquisa que eu faço muitas vezes, porque sou contactada muitas vezes, ainda hoje, por pessoas que, e eu não sou especialista em medicina, nem pretendo ser, e não conheço a aplicação do CBD ou da canábis nessa patologia, e vou fazer a minha pesquisa e é preciso saber fazer essa pesquisa em sites feed dignos. E este é um deles. E nós encontramos aqui uma panóplia de desconfortos, de condições de saúde, onde nós temos de facto benefícios com a aplicação do CBD. Desde Alzheimer, os nossos animais de estimação, ansiedade, é um forte antioxidante, é espetacular. Problemas de artrite, autismo, AVC, alguns cancros, doença de Crohn, depressão, diabetes, dores, em xaqueca, que também é dor, mas é uma dor específica, epilepsia, esclerose, luteal amiotrófica, esclerose múltipla, por aí fora. Com certeza que há muitos mais, não é? Já encontrei outros que não estão aqui, que fui obrigada a fazer a pesquisa, e de facto isto, cada vez há mais estudos, cada vez há mais cientistas a descobrirem o potencial desta planta, que está ainda, acredito, por revelar. E nós temos aqui uma linha de tópicos, de cremes, e são três. O Revive, que tem colagênio, é um creme mais indicado para a noite. O Renil, que é um creme com células estaminais de maçã, é para hidratação e rejuvenescimento. É muito bom este creme, é um creme diário. O Relief é um creme de alívio de dor. Este creme, de facto, é dos meus produtos favoritos. É incrível este creme. Todos os cremes não têm THC e têm 80 miligramas de CBD. E só um pouco de creme tem um efeito extraordinário. Vocês podem ver aí algumas imagens da aplicação do Revive, do Renew, e veem a diferença. Essa primeira imagem até é da Janice Wegel, ela tem doença celíaca, foi ela que lançou esta marca, porque sentiu em 15 dias a transformação que teve na pele, no cabelo, enfim, não é? E então ela tinha que partilhar este produto com mais pessoas. E vocês veem aí a transformação da aplicação destes dois cremes. Em relação ao óleo, nós temos três tipos de óleos. Temos o full spectrum, que tem todos os canabinoides da planta, por isso é a planta inteira, com todos os constituintes. O broad spectrum tem também todos os constituintes, à exceção do THC, do canabinoide, do tal canabinoide, que no cânhamo tem uma porcentagem muito reduzida, legal, em muitos países. E temos o isolado, que é apenas um dos canabinoides, que é o canabidiol, o CVD. Então são três concentrações, 500mg, 750mg e 1500mg, mais potente, vai aumentando a potência. Os ingredientes são exatamente os mesmos, o que muda aqui é a concentração de CVD. Os ingredientes, posso chamar-vos a atenção aí já para esse quadro do lado do canto superior direito. Nós só temos dois ingredientes, isto também faz toda a diferença, porque há muito óleo no mercado, com outros ingredientes que diluem e tiram potência ao óleo. E nós só temos o óleo de cânhamo prensado, o óleo de sementes, como óleo condutor do nosso CVD. E depois, se quiserem, um sabor natural. Tem aí já sete sabores. O natural, o manciamento, a hortelã, a pimenta, o limão-lima, desculpem, laranja, canela e morango-goiaba. Os produtos são vegan, não são genéticamente modificados, são orgânicos. CVD de cultura artesanal, mas controlada. Isto faz muita diferença. E um frasco dura, em média, dois meses e meio, três meses. Nós temos também outras soluções com o CVD. Temos cápsulas, soft gel, que tem CVD e grande café. Tem a ver, e este é mais indicado para a parte neurológica. Energia, mas ao nível neurológico, ao nível do cérebro, excelente. O CVD com curcuma. Curcuma tem um potencial anti-inflamatório extraordinário. É ótimo para quem tem problemas de costas, problemas nas articulações, joelhos, ombros. Ajuda imenso. O CVD melatonina, para quem tem perturbações de sono. Melatonina é excelente para esse desconforto. E CVD vitalidade tem a ver com o sistema imunitário, com a flora intestinal. Nós sabemos que 80% do nosso sistema imunitário está no intestino, não é? Por isso convém nós tratarmos das nossas bactérias, das boas bactérias que temos que ter ao nível do intestino. Temos também máscaras, e estas máscaras são faciais com CVD. Por isso é excelente para hidratar a pele, para corrigir algumas manchas, para ajudar a eliminar cicatrizes e outras marcas que possamos ter na pele. Também excelente para quem tem alguma queimadura solar. Muito, muito boas estas máscaras. E aquilo que também faz a diferença neste óleo, que é um óleo certificado, que é aquilo que eu chamo muitas vezes a atenção com quem falo, sejam clientes, sejam colegas afiliados, porque isto faz muita diferença, porque há muito óleo no mercado e é preciso ter alguma segurança quando se escolhe um óleo. E nós fomos uma das 13 primeiras empresas a ter essa certificação pelo cumprimento dos padrões, dos rigorosos padrões de qualidade e segurança. Isto dá-nos uma confiança e uma segurança, não só a recomendar, não é? Mas também a usar, porque nós só depois vamos recomendar aquilo que funciona, aquilo que de facto é bom. Então temos aqui alguns testemunhos em relação aos sprays. Temos o Manuel em relação ao abuso. O Manuel tinha uma atividade profissional muito intensa e precisava de tomar mais café, bebidas energéticas, essas bebidas energéticas nós sabemos os efeitos colaterais das mesmas e ele estava cansado e encontrou o boost como uma solução e logo na primeira vez que usou ele teve de facto um resultado extraordinário. Ele sentiu logo uma energia, um aporte de energia nesse dia e depois deixou de beber tanto café e largou essas bebidas energéticas. O Luís queria perder peso e com o 3365 conseguiu controlar o apetite e de facto perdeu 2kg na primeira semana sem mudar qualquer outra condição. O Eric Johnson em relação ao sleep, ele acordava muitas vezes durante a noite, 3, 4 vezes e apenas a primeira vez que usou o sleep porque estes sprays, diga-nos, têm uma gratificação, aliás, dos produtos todos, não é? Ainda hoje tive um testemunho que ao fim de 2 dias o resultado foi evidente. E o sleep, os sprays também têm uma gratificação imediata. Da primeira vez que usou o sleep o Eric Johnson acordou apenas uma vez, por isso estão a ver como de facto funciona e tem a ver com a parte sublingual, não é? Porque nós quando colocamos aqui na boca, por baixo da língua, entra rapidamente na nossa torrente sanguínea. E em relação ao pique, ao shield, temos aqui o testemunho do Scott Smith, que teve um cancro de bexiga e os tratamentos afetaram imenso os ligamentos e os tendões. Ele tinha apenas 10% de mobilidade e recuperou 85% da mobilidade, é extraordinário mesmo. E em relação aos produtos da marca em Porto, são imensos, estão sempre a surgir, como vos acabei de dizer, hoje recebido hoje, é extraordinário mesmo. Em relação às alergias, por exemplo, quando vocês verem a diversidade, alergias respiratórias, Parkinson, dor na zona lombar, rotura de ligamentos, hernias discais e dores nas costas, fibromialgia, úlceras gástricas, ansiedade hernia discal, tumor maligno e artrito reumatório. Isto só são alguns, porque não cabem aqui todos. Estão sempre a chegar em testemunhos, depois perguntem à pessoa que vos convidou, porque nós temos um grupo no Facebook só de testemunhos e são imensos. Como vos disse, a Academia à Caixa é uma academia para nos preparar, que nos ensina, é uma escola no fundo, não é? Para nos preparar, para nós não sermos, muitas vezes, enganados, porque há muita gente que vai com muita vontade de ganhar dinheiro, mas não conhece, não sabe e depois acaba por perder dinheiro e arrastar outras situações muito complicadas da vida deles e famílias. Então nós temos essa formação, essa escola que prepara para nós podermos, de uma forma segura, investir em Forex e em criptomoeda. De facto, é um produto digital que muita gente nos tem procurado. Então como é que nós ganhamos dinheiro com estes produtos? Plano de pagamentos. Vamos, já que temos produtos exclusivos, como é que nós ganhamos dinheiro com estes produtos? Temos então clientes. Temos oito formas de pagamento. O 85%, como vos disse, é pago aos afiliados. Entre elas, bónus rápidos, semanais, comissões de equipa do Unileva, Libinário e bónus de produção. Temos muitas promoções mensalmente, acabamos de ter uma este fim de semana e nós não sabemos, somos surpreendidos por essas promoções. É muito bom porque há sempre novidades, não é? Então nós temos duas formas de fazer clientes. Temos os clientes preferenciais. São clientes que nos pedem o link e compram através do nosso link e recebem os produtos em casa e nós recebemos essas comissões semanais. E temos também aqueles clientes que nos compram a nós, vizinhos, familiares, pessoas mais chegadas, que nós compramos o produto a preço de afiliado e quando fazemos a venda ao público ganhamos os 50%. Mas os clientes preferenciais, aqueles clientes que compram através do link, têm uma vantagem também muito grande, eles não recebem comissões de facto, mas eles se recomendarem o produto a três pessoas, porque reparem como vão ter resultados, porque os produtos funcionam, muito naturalmente eles vão conhecer alguém com perturbação do sono, com alguma dor, com algum desconforto daqueles que vos falei e naturalmente vão partilhar, não é? Porque funcionou com eles e eles querem ajudar naturalmente. Então se eles num espaço de um mês recomendarem a três pessoas, eles vão ter o seu produto, o seu produto grátis, a empresa envia um e-mail a perguntar qual é o produto que querem, seja qual for o produto, podem escolher. Por isso é muito gratificante também retribuir ou gratificar os clientes, porque o importante é ter o produto na rua. Então o Jump Start Bonus é o bónus semanal, é o bónus do primeiro mês e nós ganhamos, depende do passo com que entramos na empresa. Se fomos builder ganhamos 30%, se fomos diretor 35%, se fomos executivo 50% e o trabalho é exatamente o mesmo, aquilo que eu digo muitas vezes às pessoas com quem falo é que tenham em atenção a forma como dão o primeiro passo, porque o trabalho é exatamente o mesmo e convém que nós sejamos remunerados pelo máximo de comissões, não é? Então nós, se formos builder, vamos só no primeiro, só as pessoas que nós trazemos é que nós ganhamos comissões, diretor já vamos até ao segundo nível, por isso pessoas que as que trouxemos também vão trazer, executivo já vamos até ao quarto nível, por isso é extraordinário começar como executivo. A compressão é dinâmica, o que é que isto quer dizer? Se alguém estiver inactivo, passa exatamente para a geração acima, a empresa não fica com a comissão dessa pessoa e é paga à pessoa que estiver imediatamente acima dela. O segundo bónus é um bónus mensal, é o Global Bonus Pool, é um bónus em que a empresa pega em 2% do volume de negócio desse mês e vai distribuir por quem trouxe de facto clientes ou afiliados da empresa. Vamos supor que eu nesse mês trouxe 4 clientes ou 2 clientes e 2 afiliados e vou receber uma parte, uma parte, uma share digamos. Se eu trouxer 8, uma combinação qualquer de 8, podem ser 6 afiliados e 2 clientes, vou receber 2 partes. Por isso, como é que nós nos qualificamos? Temos que ter a nossa compra mensal de 40 pontos, Business Volume, é esse BV que tem aí. Trazer 4 novos clientes ou afiliados com pelo menos uma compra no mês, têm que ser pessoas novas nesse mês. Quando avançamos de rank também recebemos uma share e em média elas estão a 50 dólares, foi o valor que esteve no mês passado. Outro bónus que é o bónus das comissões binárias, é um bónus mensal. Então nós vamos criar uma estrutura, uma equipa, vamos ter uma equipa à esquerda e uma equipa à direita e vamos construindo a nossa equipa tendo em conta estas duas pernas. Então nós temos, para ganhar estas comissões binárias, que somos pagos, se formos builder, somos pagos a 10%, diretor 12%, executivo 15%. Repito que o trabalho é o mesmo, convém ser pago pelo máximo de porcentagem, no máximo de comissionamento, que são os 15%. Então nós temos que ter a nossa compra mensal no mínimo 40 pontos, temos que ter uma pessoa patrocinada à esquerda e outra à direita com 90 pontos, uma ou uma combinação de pessoas patrocinadas pessoalmente e a nossa equipa, a nossa equipa não depende só de nós, é a nossa equipa à esquerda e à direita 300 pontos e então nós estamos qualificados para receber este bónus binário, que é um, digamos que é um rendimento residual. Então este bónus é um, o Leadership Check Matching também é um bónus mensal, é um bónus que nós vamos ajudar, quanto mais ajudarmos a nossa equipa a crescer, mais ganhamos neste bónus, não é? Nós vamos ajudar a nossa equipa a duplicar. Então no nível 1, se formos Builder ganhamos 20%, lá está, se formos Executivo ganhamos 30% e vamos até ao quarto nível se formos Executivo. 20% no segundo nível, 10% no terceiro e 5% no quarto nível. E tem aí essa imagem que vocês podem ver, nós ajudamos as nossas primeiras linhas a duplicarem, também a trazerem as suas pessoas, nossas segundas, terceiras, assim sucessivamente até ao décimo nível, somos pagos também até ao décimo nível. Aqui também existe a compressão dinâmica, o que quer dizer que se alguém estiver inactivo é pago imediatamente ao nível superior. E vamos para o bónus de crescimento, outro bónus mensal, é pago já a partir de 5K, 500 dólares, 10K, 1000 dólares, 25K, 2500 e vai até super afiliado 100 mil dólares. Como é que nós nos qualificamos? Temos que ter 90 pontos de volume pessoal, manter o rank por 90 dias consecutivos e é pago apenas uma vez, este bónus. Depois temos o bónus autoclub mensal, se vocês quiserem para a vença de um carro ou se quiserem o dinheiro, como entenderem, não é necessário que seja para um carro. O bónus é pago também a partir de 5K mensal, 150 dólares, 10K, 250 dólares, 25K, 500 dólares, 50K, 1000 dólares. Como é que nós nos qualificamos? Mantemos o rank por 90 dias, ao receber o bónus de crescimento, que é o bónus anterior, no quarto mês, a manter o rank, começamos a receber este bónus VIP Autoclub. O Elite Expense Accounts é um bónus mensal, já é pago a partir de 5K, a nossa equipa já está mais crescida, já há uma equipa maior e recebemos 2 mil dólares, o bónus é mensal também. 250K, 5 mil dólares, 500K, 10 mil, super afiliado, 20 mil dólares. Como é que nós nos qualificamos? Mantemos o rank por 90 dias, recebemos o bónus de crescimento e no quarto mês, a manter o rank, começamos a receber o bónus Elite Expense Accounts. É um bónus que nos ajuda nas nossas despesas, promoções que queremos fazer na equipa, para viagens, acompanhamento, é mais uma ajuda. Como é que nós começamos? Como é que nós podemos começar? Vocês escolhem a marca com a qual querem começar. Vamos ver aqui alguns pacotes. O Builder, em relação aos sprays, são 3 sprays, 40 pontos, 77 euros. Em Puerx, a marca em Puerx, um produto, 40 pontos. E aqui tem a ver com os 40 pontos com a concentração mínima, mas o valor difere muito pouco. Por isso, esta forma de começar é uma das formas de começar, mas isto é mais indicado para clientes, porque é só apenas um produto. Vocês têm que ser produto do produto e depois ficam, se testarem o produto convosco, ficam sem produto para depois partilhar com outras pessoas. Por isso, o diretor já é um pacote com mais produtos. Em relação aos sprays, são muitos sprays, são 100 pontos, 179 euros. Em Puerx, se quiserem a marca em Puerx, são 4 produtos, 100 pontos também, 238 euros. O importante é ter os 100 pontos para ser diretor. E se quiserem começar com os óleos essenciais Mantra, são 6 óleos também, 100 pontos, 179 euros. Por isso, imaginem, é um investimento, penso que não é um investimento muito alto, é o vosso negócio, não é? Um negócio, vocês não têm que investir em nada, não é? Já têm, toda a gente já tem uma ligação à internet, por isso é mesmo um valor ótimo para começar já. O executivo é um pouco mais ambicioso. em relação aos sprays, são 20 sprays, 200 pontos, 352 euros. Se forem a marca em Puerx, já são 8 produtos, 200 pontos, 440 euros. Se quiserem fazer um misto entre um diretor de sprays e um diretor em Puerx, por isso 8 sprays e 4 produtos da marca em Puerx, são 200 pontos e 417 euros. Por isso, o valor também não é muito elevado. Estes valores já incluem transportes e taxas, este valor é o produto que vocês têm à porta da vossa casa, está bem? Pronto, nós temos um sistema, foi aquilo que eu já referi no início, o sistema é tudo numa caixa, tudo à vossa disposição e tudo grátis. A app do negócio, PDFs e PowerPoints, o nosso escritório virtual. Esta geração de contactos chama a atenção porque é um subsistema cá em Portugal e nós geramos contactos com publicidade paga, só aqui é que nós pagamos, se quiserem, se quiserem gerar contactos qualificados para falar. Nós temos que falar, nós temos duas formas de fazer este negócio, não é? Ou pela parte do negócio ou pela parte do produto, por isso nós temos que ter clientes e afiliados e temos que ter pessoas para falar. Então nós temos uma forma, um sistema cá em Portugal para gerar contactos com publicidade paga, são 50 euros e tem muitas pessoas para falar. Então temos grupos também privados no Facebook, temos páginas de captura, isto tudo é grátis. No WhatsApp também, por isso nós temos formação todas as semanas, temos um suporte de quem cá está há mais tempo para preparar aquelas pessoas que estão a dar os primeiros passos. Porque quanto mais nós ajudarmos, mais nós crescemos, não é? E temos todo um suporte também para trabalhar offline, porque apesar do contacto não ser tão grande, porque não podemos fazer eventos, não é? Offline. Mas nós vamos a um café, nós vamos a casa de alguém, nós falamos com alguém e alguém se queixa que não teve uma noite descansada ou que anda mais ansiosa e nos dias de hoje encontramos muitas pessoas com doença mental também. E temos este suporte físico para partilhar com as pessoas que é excelente, desde os vídeos, às revistas, aos folhetos, muito interessante. Por isso, tanto offline como online temos muito material para partilhar. Vamos então resumir. É simples de começar e de manter o negócio. É uma tendência de mercado com previsões de crescimento acima da média, porque vocês já perceberam que a indústria do CBD da Cannabis é uma indústria que está a explodir mundialmente. Os produtos são de qualidade e que funcionam, isto faz muita diferença e que funciona muito rapidamente, por isso é ótimo. O sistema já está integrado na empresa, nós não temos que inventar nada, temos que ser humildes e cumprir os passos que quem já cá está, porque é um sistema que está comprovado, faz. É altamente duplicável, isto é muito importante porque, independentemente da formação, do background da pessoa que vem, convém que toda a gente seja capaz de fazer, por isso convém que seja muito simples, porque só duplicando é que nós vamos crescendo, a equipa vai crescendo e vamos criando histórias de sucesso. Então, e nós somos pioneiros num projeto com futuro e com um plano de pagamentos agressivo e muito recompensador, porque não há nada como estar aqui na linha da frente, não é? A explorar, a dar estes primeiros passos e nós já temos dois anos de negócio e vai fazer, por isso quem vem já tem o caminho desbravado e nós somos pioneiros, por isso bebemos água limpa, é muito importante isto, está tudo por fazer aqui na Europa. Eu agradeço imenso a vossa presença, aquilo que eu aconselho agora, porque com certeza foi muita informação para uma primeira vez, falem com a pessoa que vos convidou, retirem as dúvidas todas, com certeza essa pessoa terá todo o interesse em esclarecer essas dúvidas e até à próxima, uma boa noite, continuação de uma boa semana, fiquem bem.